O barco vai encher, quem está vivo deu glória, algo vai acontecer Vamos ter a vivamente e o varão do movimento, o barco vai encher Tira a salcária dos teus pés, passa como depois é que o seu lugar é santo Este lugar é santo, 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 santo deste lugar Tira a salcária dos teus pés, passa como depois é que o seu lugar é santo Este lugar é santo, 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 santo deste lugar Quem está vivo deu glória, algo vai acontecer Vamos ter a vivamente e o varão do movimento, o barco vai encher Quem está vivo deu glória, algo vai acontecer Vamos ter a vivamente e o varão do movimento, o barco vai encher Há um tanque de merteza aqui neste lugar Onde os anjos sob e descem para as águas se agitar Meu irmão, fique ligado, pois a brisa vai descer Mergulha nessas águas, meu irmão, agora Em nome de Jesus receba a vitória O anjo já desceu, está aqui agora Meu primo é todas as águas pra te dar vitória O anjo já desceu, está aqui agora O anjo já desceu, está aqui agora